Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório! Peguei o cagão cagando! Peguei o cagão cagando! Vai, papai, pede pra galera fazer o quê? Se inscrever no canal, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis! Ai, meu Deus! Ninguém faz direito! Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação, deixa aquele like, um comentário bem legal e me segue aí nas redes sociais pra saber do rolê antes. Tá quente já? Não, mas você pegou uma que já tava ali de onze e troca! Meu Deus, café! Eu vou saber da tua água agora, essa tua babá agora, pra ficar com a tua lancheirinha. Não é, cara, tava ali em cima do sofá! Não é aquela ali a tua. A história já atuando no carro, café, acho que você não desceu com ela. Ai, meu Deus! Eu aposto que tá lá no carro a tua água. Não tem certeza. Quer ver? Ó lá, ó! Lá na porta, lá, ó! Foi tudo! Eu não! Ah, cubeminha, tu que faz essas cagadas, cubeminha! Tá com o quê? Ó, fala uma coisa pra galera, já viu meu carro tão limpo assim? Não! Tá limpo, né? Tá mais ou menos, na verdade. Tá podre, né? Meu carro sempre foi brilhoso, né? Agora, olha só! Nossa! Aqui onde é que você tá dirigindo, tem que tá... É, mas pra lá tá feia a coisa. Lá atrás, então, você nem olha lá atrás. Ai, vai virar essa mão, droganha! Ó, câmera-mei, segura aí. Ah, achei que eu ia ficar só... Ah, vai te amendo? Aparecendo. Aparecendo. Família, é o seguinte. O João não tá me escondendo alguma coisa. Na verdade, eu tô pensando que assim, ó... Vocês viram no último vídeo que ele falou que ia pra onde? Pra Brusque. Eu tô com o localizador ali, ele parou no meio do caminho. Parece que ele parou numa oficina pra levar a rã dele pra arrumar. Só que como é que ele vai voltar de lá? Porque a rã já não fica pronta hoje, meu bem. E ele tá só com a mini-moto. Ela tá prendendo a mecânica, às vezes a mecânica atrás, entendeu? Ele vai ficar andando o carro do outro, que parece. Com o Jack no dentro do carro ainda. O Jack? Nós vai até lá nessa mecânica pra ver se não tem mais nada em volta dessa mecânica. Porque ou ele levou o carro pra lá, ou tem alguma coisa em volta daquele. Ah, mas será que não é a trânsito? Ele parou bem na frente da mecânica, tipo, no trânsito? Não tem trânsito naquela rodovia. Eu não sei, né? E tem outras coisas naquela rodovia. Várias! Várias! É verdade! Vários lugares impróprios naquela rodovia. É verdade. Mas será que funciona esse horário? Eu acho que era de quatro horas, que eu acho que não tem horário pra funcionar. E eu tô preocupada agora, porque a cabeça começou a passar e eu já bati minha cabeça duas vezes. E aí o localizador dele parou ali, não sai, não vai pra frente, não vai pra trás. E, seguinte, é cinco horas da tarde agora, né? Nós deixar pra sair daqui uma hora, nós vai ficar parado no trânsito e nós vai se perder. Porque daí, talvez ele pode estar vindo já do rolê. E aí nós não vai descobrir onde é que ele tá. Então eu vou subir, trocar de roupa, pera, porque eu tô toda suja. Porque eu também não vou passar vergonha, né? Porque eu vou chegar no rolê, eu sabia que o rolê que é esse, com o Jack e o caralho, e eu ia chegar toda pulando lenta. Daí eu vou subir lá, corredão, botar outra bermuda, mais limpinha. E vamos atrás dele, Café? Bora. Pra nós não pegar trânsito. Vamos. Vou subir e correr. Mas não demora, né? Vocês se arrumando? Eu tô vendo o jeito que você tá. Eu conheço essa roupa aí. É. É. Tu vai com essa? Vou. Roupa de espia. É pra espionar ele? É pra espionar, claro. Pra eu saber. Tu acha que se eu ligar pra ele, ele vai me contar onde ele tá, o que ele tá fazendo? Não, né? Mas tem o localizador. Mas se o localizador falhar, que é o modo espiã, já tá engatilhado, entendeu? Criação. Já tô. Entendi, então. Já tô. E essa aqui vai ser a nova entregante do canal. Porque ela tá depressiva, porque o John morreu. Né? E ela só quer ficar dentro da casa e ela não quer desgrudar. Tadinha. Então eu acho que eu vou dar um banho nela e vou começar fazendo treinamento com ela pra ela ir no nosso canal. O que que você acha, Lala? Você quer? Ela quer. Quer? Quer? Goitosa. O que vocês acham, família? Querem a Lala como nova integrante do canal aí nos vídeos com nós, andando de carro pra cima e pra baixo? Que é? Fazendo as nossas maluquices e deixem aí no comentário. Confesso? Bora. Bora. Pega a chave do carro, vamos lá. Pega, pega, pega. Bora, senhora vai pegar um troço de um jane. É isso, vamos. Esqueci do nada? Não. O que que foi? Então viu que lugar que é esse aqui? Tu leu ali? Vinícola. Eu vou descer e encontrar uns vídeos pra não morre. Então, mas o que que ele tá fazendo aqui? Eu não sei o que eu falei. Vinícola. Vai descer e vamos olhar pra lá, vamos ver se ela tá pra lá. Que aviatório. Ou será que ele parou pra pegar um vinho? Eu tô com fome, o vinho, eu quero ver se é lugar pra comer. Será que ele parou pra pegar um vinho ainda? O que que foi? Mas é, o que vai ter aqui é vinícola. O que? Ah, se lá não é base de coisa de segurança, não, eu paguei os... O que? O farol? É, 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 eu não quero ficar sem bateria. Desliga, caralho. Tem um negócio de polícia ali, Jana. Não, isso é. Tu tá vendo ali? Ah, nada a ver, né, uma vinícola. Hã? O que que tem mais aqui? Tá, mas deu aqui, como é que... Deu aqui? Deu aqui, mas a vinícola tá aqui. O que que é isso ali? Deu aqui, olha ali, olha aqui. Ali é um restaurante, sangue, velho. Restaurante? Vem se encontrar, é, eu vi. Ah, meu Deus do céu. Se lascou. Restaurante? É isso aqui, não era o restaurante, né? Pô, Jana. Tem uma igreja, o café. Ih, veio casar. Ô, café, tu não serve nem o que a gente fez. O que que foi, tonta? O que que foi? É, óbvio que é do lado de lá, né, o animal. Mas o que que tem? Ele deve estar aqui no carro com a oficina, a oficina deve ser ali. Tá, mas eu falei que era aqui. Mas não serve onde? Mas eu falei agora de cá. É, mas tu também queria parar em cima dele? Mas não tá aqui. Ô, tem pneu de trator lá, ó. Tá, mas eu não tá aí. Ô, Jana, cuidado. Jana do céu. Hã? Não, né? Droga, deve ter estado o bug no... Ah, deve ter estado o bug no... Ou será que aqui foi a última localização? Pois é, pode ter dado o bug no... Pode ter dado o bug aqui. Eu achei que ele pudesse ter trazido a caminhoneta aqui, ó. Ficou travada aqui, né? O bagulho pode ser de caminhoneta. Pode ser que tenha travado aqui. Eu ainda acho que ele tá na igreja. Nada, não. O que que foi? Ele foi rezar, ué? Pai, nossa. Foi. Ui, credo. Deus é mágico. Então. Vai. Puta, eu tô pegando agora. Agora eu fiquei sem saber o que eu faço. Será que vamos pra dentro de Brusque, mesmo que eles acham ele? Vamos. Ele deve ter ficado sem sinal aqui, pode ser? Aqui deve ter caído. Esse aqui fica sem sinal. Daí meio que parou aqui. Olha que eu tô afim de comer. Também tô. Tá com o cartão dele ainda? Não. Não. Ele cantou? Mas eu tenho a conta no meu celular. Tô fazendo pique. Bora, bora. E depois ele vai atrás dele. Eu acho, eu acho. Tem que procurar de barriga cheia. Brusque, eu vou roxar ele. Eu vou conseguir o Thiago. Acho que eu não vou dar uma passadinha lá. Eu não duvido nada que o Thiago não esteja acumulado nesses rolês pra ele vir pra Brusque. Pode ser? Eu não duvido, tá? O Thiago é cheio dos ferinos. Aham. O Thiago é cheio dos ferinos. Ferrou. Aí, no dia que o Jonathan resolve, quem que é empresário? Minha verdade. Quem que é empresário no rolê? O Thiago. Por isso que ele levou uma garrafona. Aí, ele vem com um gole e veio pra cá. Thiago. Droga. Queria muito tempo de fazer isso aqui, mas o Thiago não vai dar uma passadinha lá. Você se lascou. Agora também vou começar também. Tchau. 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 Tchau.